Outra coisa aí que eu achei legal também, Fabião É que não é bagunça Você pode gastar no game Você pode comprar, se tu quiser Porra, um bilhão de CP Mas você não vai conseguir comprar o jogador todo Porque o RP não vende, mano O RP não vende, entendeu? Aí tu não vai conseguir A reputação é jogando, pô É o que o Fabião falou A reputação você tem que jogar Por isso que os caras estavam reclamando de farmar Ah, mas você tem que farmar Farmar não, irmão Farmar você tem que farmar jogando Não tem essa Ah, velho, eu lembrei Pra galera também, Fabião Dar mais atenção Nas skills, mano Por exemplo, de três cores lá Pra fazer combo de habilidade Combo lá pra ajudar Acho que o Titã Acho que o Titã nunca me assistiu, não Mas eu vou Na hora do O curso dele eu falo Aí o nosso grande amigo do Osso, Fabiano Porra, brigadão, Douglão Você tem que participar de novo com a gente, hein Seu porra Tá devendo a gente, hein, Douglão Arrumado A qualidade do conteúdo Ou adição do mesmo É o grande recebo do Eiffel Vocês acham que ela deve Ir copiando a EA Ou seguir suas próprias ideias E os lendas podem agregar ou atrapalhar quando chegarem Cara Eu acho que Eles tentaram mirar na qualidade do gameplay Eu acho que a qualidade do gameplay deles é Foda Eles tentam Essa parada O copiado vê que eles têm um estilo próprio O EFootball e o EAFC Eles tentam pular para as cartas Cartas especiais Eles Você compra uma carta E transforma ela em especial Não sei se eu estou falando besteira aqui Mas você vai lá, compra a skin E deixa ela em especial E um bagulho legal Até que você pode trocar a skin E você não perde Você troca a skin que você já tem E você não perde mais Você não perde Tipo assim Ah, é um bagulho que foi descartado Igual quando você coloca habilidade lá no EFoot Porque você vai colocando Se for uma igual Você perde, não A skin é sua Você colocou lá Pô, tu conseguiu uma skin melhor Tu põe ela A outra volta para Né Para a coisa E a parada dos lendas É só quando chegar É só quando chegar Parece que Na parte de seguir As próprias ideias Parece que vai ter Uma espécie de Weekend League Que eu acho que só vai lançar mesmo Quando sair o jogo oficial Para todo mundo Que é 5 de dezembro E os lendas aí É só quando chegar mesmo O Douglas Eu, para mim Eu acho que o número de lendas No EFoot Atrapalha Porque hoje em dia As pessoas só querem jogar Com os lendas Por causa da seta Por causa do bagulho desenfreado Hoje em dia Quando você joga Um jogo da League Fútbol principalmente Você quase não tem jogadores Que são Que estão em atividade Hoje Só que são jogadores lendas Eu já enfrentei times Que são todos lendas Entendeu? E é o que a maioria 30 lendas? 30 lendas Eu acho que eles devem vir devagarzinho Com 5 3 Agora Como vai funcionar? Vai dar para você ter os lendas Sem gastar? Não sei Vai dar para você ter os lendas Só gastando? Não sabemos E a minha preocupação Com o EFEL É eles entrarem Na mesmice Do conteúdo Só ser essa liga E Esse week De shout out Que vai ter Week de league Sei lá qual vai ser o nome Ficar só nisso Se ficar só nisso Vai ser muito pouco Por enquanto Está legal Porque nós estamos Querendo reforçar o time Quando todo mundo Já estiver com time Se tiver só isso Vai ser maçante E chato Igual é o conteúdo De futebol Sim E você Léo O que que eu acho? Cara Eu penso assim cara Eu acho que de novo Eu acho que lenda Nunca vai ser problema Como o Jogão perguntou ali Por que que eu falo Não vai ser problema Porque os caras já tem um mercado A gente já sabe Que não vai ser barato O jogadorzinho comum Você está vendo o absurdo que é É um absurdo Se você conseguir Por exemplo Até as cartas de 80 E aí O Fadão mostrou O Matheus Cunha 30 milha Quer que o gente Já comece o EFEL E tem 30 milha Você não tem Você tem que fazer Uma loucura Igual tipo assim Se ela não Eu quero O cara e acabou Tá ligado Eu sou fã também Se ela não Se o cara é fã De algum tipo de jogador Ele vai comprar Outra parada Já ficou claro Que os caras Falaram que ia copiar E aí Copiar eu falo assim Na pegada Os caras Que tem o estilo próprio deles Eles tem o estilo próprio deles Como a Konami também tem Agora Pode ser que eles vão vir Com objetivos também Ninguém sabe Você vai ter objetivos No futuro do jogo Sei lá Para você fazer Sei lá Objetivo de skill Você tem que usar Tal jogador Para concluir E o FIFA faz muito isso E se eles forem A pegada mesmo Do FIFA Vai ser isso aí Então os objetivos Não vai ser o que a galera Está esperando A facilidade que é da Konami A Konami coloca lá Aqueles objetivos lá Como diz o Fabião Água de salsicha Que qualquer um faz Se você colocar Uma criança lá A criança está fazendo Objetivo Não está nem percebendo Passando lá na tela Está fazendo um negócio Não está mostrando objetivos O Fabinho está ficando Para o Mundial Aí do FIFA Olha Eles já colocaram Os objetivos difíceis Já mano Quando tu ligar aí Tu vai ver Tem uns objetivos difíceis De tu fazer lá É depois eu ponho Para mostrar aí Tem uns objetivos difíceis Para caralho Então O que eu penso É isso cara Porque vamos Já falei Mano O que dá vida É o game É que tem uma galera Que está ainda na velha geração Então eles não jogaram Eles entendem A montagem em time Na dificuldade Quando eles conseguirem jogar Quando eles começarem a montar Eles vão ver Muita gente se surpreendeu Por isso aí E outra coisa Aí você vai parear Tem um jogador Para jogar Uma partida Que seja pelador Não importa Mas todo mundo Com time diferente Isso é o barato E aí Às vezes você pega um cara Que desequilibra naquela partida E você fala Mano Quem é esse jogador Que esse cara contratou Eu nunca vi Esse maluco Me deu um trabalho Ali na conta O exagueiro do cara Não passava nada O goleiro Esse goleiro Desse cara aí E esse lateralzinho aí E esse volantezinho aí Então tipo assim É isso que é o barato O Fábio não lembra Vai lembrar aí Da NBA A gente contratava o jogador E a conta Você jogava contra os caras Você pegava os caras Com o jogador Que você nem nunca viu Nenhum Parou o palá Esse teste do cara O cara acabava Contigo na partida Fazia dois E aí automaticamente Isso Então isso aí Automaticamente Te dá vontade de jogar É que infelizmente Os caras Eles vão falar Ah mas o E-Fútbol É melhor Nossa que é melhor Qual o jogo hoje Que dá a Beringa Qual o jogo hoje Que dá a Mbappé Qual o jogo hoje Que te dá o Neymar Especial Que dá a Messi Duplo ícone Com 10 jogadores Por exemplo Olha essas campanhas Vindo aí de novo Vem de Barcelona Toma um monte de jogador Que você não vai usar Você não vai usar Carta normal Porque a própria empresa Não vola uma parada Para tu usar carta normal Por exemplo Você me mostrou na live Aquele que o Flamengo Veio ainda não está 100% completo Mas quando eu chegar Eu vou deletar Uma parte de jogador Eu vou montar No Flamengo Deixar ela quieta Eu não vou mexer mais Eu vou montar E vou deixar ela quieta Nas minhas três contas Que eu faço o conteúdo Porque eu paguei o preço De ter mandado embora Da outra vez Mas eu quero jogar Com esses times O mal aqui do E-Fútbol Como é que a gente está Falando do E-Fútbol Mas a gente tem que falar Do E-Fútbol Que é o jogo Que a gente consome A gente tem que falar É isso Você perde o tesão Muito rápido Por exemplo Você vai lá pegar Messi Duplo ícone Como que pode Pô A carta É uma carcaça Não é qualquer carta Se você for analisar Dessas cartas especiais Todas Que a Konami Deu Do Messi Essa duplo ícone É uma das melhores Das que ela deu É uma das melhores Dessa duplo ícone É uma das melhores Então sei lá Cara É isso que eu penso Tá ligado Ao dublão aí Trouxe muito Eu acredito também Que eles vão trazer Sim muita novidade Eles vão copiar Acho que as fracas Não vai ter nem vergonha Não Eles vão copiar Algumas coisas Do dinheiro Claro Eles não vão copiar Na carona De fazer o nome igual Sei lá Draft Não sei o que lá Modo volta Não Acho que eles vão criar O estilo deles Mas eles vão copiar Aquela parada de objetivo Quem acompanha o filme Quem acompanha muito Contento de FIFA Aquela parada das campanhas Quando vier Por exemplo Aquelas campanhas Quando tem a Champions Que eu tenho não sei o que lá Jogadores ali Que você vai fazer uma parada Um objetivo Você vai ganhar uma skill ali Você vai ganhar Até um jogador Um skill da Champions Né Tal Isso Jogador mais simples Um jogador mais simples ali Um jogadorzinho mais simples Vamos boa O cara com menos overall Claro Não vai colocar um cara Igual o Yeifaz O Yeifaz Ele dá umas cartas de 84 Aí tem aquela parada lá também De você É tipo É upar Não é upar É tipo É upar o jogador lá Do jeito dele Já que você tem que fazer uma par de coisa Vários combos lá Eu acho que eles vão fazer sim Eu acho que eles vão copiar Porque se não copiar Desculpa Vai lançar um jogo Para morrer E você mesmo falou Para morrer com menos de um ano É um 보면 Ela É um horror Queira E você tem que imaginar O息 É de vez É de vez É de vez É de vez É private Eles É de vez Eu É Ou Som 자�